Fala galera, olha o gamezinho que a gente recebeu aqui para fazer um demo, um teste demo Dimeries 1994 Olha o game que a gente vai trazer aqui para vocês, para fazer uma demo A demo já está disponível na Steam, você pode baixar e testar Dimeries 1994 Sandcastle para PC na Steam Olha, vamos lá, se aumentar aqui a cor vai ficar mais, eu vou deixar um pouquinho escuro Dessa tonalidade de terror A tela tem essa divisão aí em cima, é porque eu estou em um monitor widescreen Então vou estar trazendo essa gameplay no monitor widescreen para você testar Vamos lá começar o game Vamos fazer meia hora aqui de teste, eu não sei quanto tempo está disponível da demo A gente vai fazer um teste de demo aí, por meia hora Mas eu já gostei do gráfico Ah, disse que é a empresa Mas olha, eu já gostei do gráfico O gráfico é maravilhoso, olha Você vê todos os detalhes da roupa, você vê as armas e tal Olha aqui que já tem um kitizinho Sou residente, eu vou mexer em tudo que tiver Tudo que tiver, já tem uma melhorada aqui na minha E a zoada com menos Ele é muito imersivo, tá ligado? Você escuta tudo, eu tenho que dar um fono para escutar o meu pensamento que está muito bom Vamos usar um elevadorzinho Senhora Vamos lá Vamos abrir o portãozinho Alguma coisa tem aí Eu não os ouço mais É como se eles desapareceram Shift dá para correr É... Gente, é uma demo Um, você equipa a arma, shotgun Dois, eu equipo a metralhadora Três, é uma maquininha de scanner E quatro, eu ligo a luz Tá? Vou deixar a dozezinha aqui pronta de bala que eu não sei o que vai vir Aqui vem Aperto tab pra ler Aí aqui vai falando Março de 1934 Às duas e meia A casa branca executou um ofício Tal Vou pra D Ele fala sobre as ordens da operação Bababá Vamos lá Três balas Se aparece seu zap-link aqui Eu não sei o que vai acontecer Ok, vamos ver Eu escanei a área Apertando shift Depois aperta 3 Ele já vai me permitir fazer uma Acessando Informação descriptografada Análise da carreira molecular Composição RMA Provenenciado Metal Tal O progresso Pronto Agora sim Vamos ver aqui Vamos ver se acha mais alguma coisa O gráfico é muito bonito A construção do Olha A construção do universo Tá muito bonita Do local Tá ligado? Eu gostei Tô gostando do que eu tô vendo Servidor Servidorzinho Computador Vamos pegar Que isso? Que isso? Balinha A gente adora balinha Vamos dar aquela Braca Carregada Marota Opa Uma arma da shotgun Vamos recarregar Agora vamos aqui Vamos pro fogo Queima pro fogo Queima pro fogo Olha o foguinho Então Gameplay aqui Tem nada pra escanear aqui Certo? Vou mandando Gente, a imersão do fone A imersão do fone aqui é muito grande velho Esse game vai dar o que falar na Twitch velho Esse game na Twitch vai dar o que falar Se eu pressionar shift e dar aquela carreirinha marota Massa Ó, tô aqui na gameplay Opa, o que é isso? Opa Bola de luz E foi metade do corpo Eu gostei Aí ele já faz um metamorfo gift Né? Posting gift Ele fala da energia elétrica de charges É a energia Você também tem a complexidade do Frozen Energia capa Queima pro fogo Queima pro fogo Quando eu paro de frente é o fogo, ó Quando eu paro de frente é o fogo, ó Primeiro A barrazinha A barrazinha Ó Barra Barra E o botão de esquerda eu consigo atingir esse E apagar o fogo Além de ser assassino de zumbi Eu sou bombeiro Maravilhoso Opa Mas sempre Ande com a sua doze na mão Porque você não sabe Obrigado Peguei aqui um Um gripezinhofeitinho de gás E aí Gerardo Fechou Grito A castra Opa Nossa Isso A ficar Ta T Wales Opa Vai Ai! Mas que não está. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos morrer, vamos morrer! Sai, sai, sai! Vamos morrer! Sai, sai, sai! Morri! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Porra! Eu ia morrer! Valeu, valeu! Vamos de novo! Vacilei, vacilei, sai! Vamos deixar a armazinha carregada. Como ele fala ai! Ok Ok O que é isso? Eu vou ver como eu te falo quando eu frio a sua assa Sai do fogo, é? Sai do fogo, é? Fica do fogo! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Boa! E ainda pega demo em mim Pega... Tira life, velho Tô precisando De uma corinha Marota aqui Que tem uma corinha marota Né? Gente da parte da época de residente Que prefere percorrer vários caminhos Pra ver se tem Ver se eu acho alguma corinha Vai que tem uma corinha A gente tem que procurar É a época de residente, jovem A gente vai até... Achar alguma coisa Ou a gente morre ou acha a cora Achei mais nove balas Né? Achei mais nove balas Né? Eu acho que uma parte bacana do game Era poder pular essas coisas, né? Mas... Cara, eu tô gostando muito do game Né? Não é? Brigadão escurecida A respiração dela correndo Não é tudo, cara. Rapaz, que negócio bonito Eu tenho que congelar o... 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 Eu tenho que congelar... Opa... Eu tenho que congelar... Os três... Eu tenho que congelar o... Eu tenho que congelar o... Eu tenho que... Eu tenho que congelar... Aparenta muito... Eu tenho que congelar... 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 A gravação... Eu tenho que... 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 Eu... Eu tenho que... Eu... 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 Eu...